Mateus 15, versículos 21 e 28, eu vou ler a história. Nós estamos nessa palavra desde segunda-feira. E eu quero continuar aqui extraindo lições maravilhosas dessa mulher tão determinada que eu aprendo com ela para não desistir da minha família, para não ficar só assistindo a derrota da minha família. Eu aprendo que eu posso fazer alguma coisa. Eu aprendo que as minhas atitudes mudam a história da minha casa. Ei, mulher! Ei, servo do Senhor! Ei, meu filho, você que está ouvindo aí. As tuas atitudes mudam a história da tua família. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. As tuas atitudes mudam a história da tua família. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Senhor, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Imagine você hoje voltando para casa e a tua história transformada. Teu marido salvo, teu filho liberto. Aleluia. 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 Aquela porta aberta. Imagine você hoje a tua filha curada, teu filho curado. Imagine você hoje vendo algo novo dentro da sua casa. Eu quero dizer a você que o meu Deus é o Deus do impossível. Que aquilo que para você parece impossível, o meu Deus pode fazer infinitamente mais do que isso. Que a tua causa para Jesus não é absolutamente nada. Nós estamos meditando nessa palavra. E a palavra de Deus, ela nos dá fé. Ela nos acrescenta fé. A palavra de Deus, ela renova a nossa esperança. Você está esperando, você vai ficando fraco. Você vai ficando cansada e a palavra de Deus vem pá em você. E você, pá. Eu vou crer mais. Eu vou aguardar mais um pouco. Não é assim? Quantas vezes você já não esteve cansado, desanimado e chegou uma palavra que te tocou? A palavra de Deus faz exatamente assim. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela vai lá e tum. Ela lhe fura. Ela penetra até a divisão da alma, a Bíblia diz. E ela vai lá dentro. A Bíblia diz também que a palavra é como água que ela limpa. Então tem negócio ruim aí dentro e ela vai limpando. Ela traz alívio. Quando o mal sai da gente, a gente fica o quê? Aliviado, né? Então segura essa palavra aí. Porque Deus já está dizendo assim, eu quero fazer coisas novas dentro da tua casa. E sabe como Deus quer fazer? Ele quer fazer através de você que está me ouvindo. É você mesmo. Não pense que é outra pessoa não. É você que está me ouvindo. Você que está me assistindo aí. Jesus quer mudar a história da tua família através de você. Aí você responde, o que é que eu preciso fazer, Clarissa? Vamos aqui olhar a história dessa mulher. O que foi que ela fez? O que foi que ela fez e que mudou a história da família dela? Caminhando nessa palavra, a gente já aprendeu que primeiramente a mulher conseguiu perceber, entender que o reino espiritual estava lutando contra ela, que o mal era real. Ela conseguiu entender que o inimigo das nossas almas estava insistentemente querendo destruir a casa dela. E eu preciso ter essa consciência o tempo todo. Eu preciso já me levantar da minha cama sabendo que existe uma guerra aqui no mundo espiritual. Eu preciso ter consciência de que o mal, ele é real e que o inimigo, ele usa as nossas fraquezas para nos perturbar, para nos tirar do foco, para atrapalhar a nossa caminhada. Eu já aprendi isso aqui. A mulher, ela olhou para a filha dela e percebeu que aquilo, aquele problema ali era espiritual. Por que era um problema espiritual, Clarissa? A menina estava endemoniada. Quando você conseguir olhar com os olhos espirituais, você vai entender. Porque muita coisa acontece aí. E você perdeu muito tempo da sua vida colocando a culpa em muita gente. Você perdeu muito tempo na sua vida carregando culpas para si mesmo, culpas que não são suas. Aí você ficou cansado porque você estava carregando os negócios pesados. Mas quando você entender que o reino espiritual está conspirando contra você e contra a sua casa, você vai parar de ficar se culpando. Você vai ficar, você vai ficar agora consciente e tranquilo de que tudo está sobre o controle de Deus e que você precisa, ao invés de estar brigando com as pessoas, e brigar no reino espiritual, e brigar no mundo espiritual. E no mundo espiritual eu só consigo brigar com armas espirituais. E armas espirituais eu só consigo buscar nas regiões celestiais. Eu só consigo buscar armas espirituais em Cristo. E é por isso que eu preciso estar preparado para a guerra em Deus. E é por isso que eu preciso me desapegar mais das coisas daqui. É outro motivo que a gente fica tão cansado. Porque a gente fica apegada a tudo daqui, tudo daqui. As nossas preocupações com a vida nos consomem. A gente fica tão preocupado com tanta coisa. É que fica preocupado com o futuro, fica preocupado com a velhice, fica preocupado com como vai ser amanhã, fica preocupado com o que vai comer amanhã, fica preocupado com a roupa do final do ano, fica preocupado com a casa que precisa ser reformada, fica preocupado com, meu Deus do céu, aquela porta que abriu aquela causa na justiça, aquilo. Ah, as preocupações da vida nos consomem. É por isso que Jesus chama os seus discípulos ali, aquelas pessoas que seguiam ele, e começa a dizer assim, minha gente, vamos parar com esse negócio aqui, que a vida, ela passa, e vocês não vão endoidar aqui na terra, não. Olha aqui as aves dos céus, olha para o céu aqui, ó, tá vindo? Elas estão lá, eu tenho cuidado delas, olha os lírios do campo, eles se vestem tão lindo, que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. E eu tenho cuidado deles, quanto mais de você, Jesus faz a gente sair desse plano material, e olhar com os olhos espirituais da vida, e perceber que nós temos um Deus que cuida de nós. e é desapegando das coisas materiais que a gente consegue viver essa nova vida em Cristo Jesus. É olhando com os olhos, não estes aqui, que a minha carne olha, mas olhando com os olhos espirituais que eu consigo enxergar as soluções espirituais dentro da minha casa. Quando eu percebo que o inimigo está trabalhando em algo, eu vou buscar ajuda em Cristo. Eu não vou buscar ajuda com um amigo, eu não vou buscar ajuda com um patrão, eu não vou buscar ajuda com um médico, eu não vou buscar ajuda com uma pessoa influente, não. Eu vou buscar ajuda em Cristo, e o melhor, a boa notícia, é que Ele está completamente disponível. Porque muita gente você vai procurar, e essa pessoa vai fechar as portas para você. Essa pessoa sequer vai atender teu telefone. Essa é a realidade da nossa vida. Essa pessoa vai olhar você ligando e vai dizer, eita, nem vi. Mas Jesus está dizendo, minha filha, manda, pedes o que queres, busca-me de coração. Aleluia. Essa mulher estava buscando aqui, de todo o coração. É assim que Deus nos quer. Eu preciso buscar sabedoria do céu, para entender o que está acontecendo com a minha família. Você já entendeu o que está acontecendo com a sua família? Você já entendeu a guerra espiritual grande? Que os seus olhos materiais não conseguem enxergar? Você já entendeu? Essa palavra alcançou o seu coração para você conseguir entender. que o teu marido não quer compromisso com Deus, porque no mundo espiritual o mal conspira contra você, contra ele, contra a tua casa. No mundo espiritual o diabo quer destruir seu casamento, e ele encontra um terreno fértil no coração do seu marido, para trabalhar e para fazer a desgraça. Você está entendendo isso? Que não é só o seu marido. Que não é só ele. Que não é ele sozinho que decide tudo. Mas que ele também é influenciado, que ele também é levado. E que no terreno espiritual, e que no mundo espiritual, na batalha espiritual, você mergulhando neste terreno, e buscando em Deus armas espirituais, você terá eficácia nessa luta? Você terá vitória nessa luta? Você consegue entender que essa rebeldia dos teus filhos não é apenas algo natural? Você consegue entender que no mundo espiritual, o mal está conspirando contra a tua família, e também tem atingido os teus filhos? Conseguiu? Entenda? É aquele videogame que você deixa ele jogar o dia inteiro. Você não sabe como influências negativas ali. Como ele recebe influências negativas? É aquele youtuber, aquele babaca que você nem sabe que ele está assistindo lá. Que está ensinando a ele um monte de baboseira, inspirado pelo diabo. Diga assim, eu preciso salvar a minha família. Eu preciso salvar a minha família. Eu preciso salvar a minha família. Aleluia. A minha família precisa ser salva. A minha família precisa ser salva. Aleluia. Entenda isso aí. Quando ela discerniu o problema, ela foi buscar ajuda. Está endemoniada, menina. Vai no médico, vou, mas não, que não resolveu. Eu tenho que ir no lugar certo. Vai onde? Vou buscar ajuda no mestre, no filho de Davi. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amado, amada do Senhor, ela foi até Jesus. Agora imagine uma mãe desesperada olhando para a solução do seu problema e gritando, e ela estava gritando porque os discípulos ficaram aperreados. A gente hoje passou um pouquinho do momento da oração mais segura em nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Ela fazia assim, meu irmão, porque aperreou os discípulos. Ai, Jesus não respondeu a palavra. Jesus só caladinho. Jesus estava ouvindo, não era a irmã Clarice, obviamente que ele estava ouvindo. Obviamente ele estava ouvindo. A mulher estava gritando. Jesus, filho de Davi! É uma mãe, meu irmão. Eu faria igual ou pior para ver minha filha liberta? Eu dava a tapa, dava a chuta, empurrava. Mas eu chegava em Jesus. Jesus, filho de Davi! Aos discípulos fazem assim, ô Jesus. Manda essa mulher embora. O que é que eles queriam? Que Jesus dissesse, ô mulher, você está atrapalhando a obra. Eu preciso fazer uma obra aqui e você está atrapalhando. Os discípulos não conseguiram perceber que a obra estava ali a ser feita na vida daquela mulher. Outra coisa que eu aprendo aqui na palavra do Senhor, amado, amada do Senhor Jesus, é que eu preciso estar determinada a vencer qualquer obstáculo para ver a vitória da minha casa. Que os obstáculos não podem me parar. E que tem obstáculo, viu? Tem muita coisa a ser vencida. Comece já pelo obstáculo da preguiça. Da preguiça de estar na presença de Deus, na preguiça de ir para a igreja, na preguiça de se envolver na obra do Senhor, na preguiça de orar, na preguiça de meditar na palavra. São obstáculos. Obstáculos que nós encontramos no dia a dia. É o obstáculo do orgulho. Somos tão orgulhosos e o orgulho nos afasta tanto de Deus. Quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Eita, que Deus está provendo tanta coisa para quebrar você. Para me quebrar. Quebrar esse orgulho dentro de mim que só me atrapalha na minha jornada. Aleluia! Obstáculos. Você vai encontrar um nem dois. Não são muitos. E quando você se ergue e diz assim, minha família precisa ser salva. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou até Jesus. Eu vou mudar essa história aqui dentro. Eu não quero ser o mesmo. Aleluia! Eu vou entrar na guerra de verdade. Irmão, é muita coisa que você vai encontrar. Eu já estou te avisando. Você lembra que Jesus lá, quando estava aqui entre os discípulos, há mais de dois mil anos atrás, Ele disse assim, eu no mundo tereis aflições. Mas faz o que? Tenha de bom ânimo. Eu já quero dizer a você, enfrente os obstáculos animado. Quando você vê um obstáculo, você vai dizer assim, eu não me importo com você. Eu vou vencê-lo. Porque eu quero a vitória da minha casa. Eu quero a vitória da minha filha. Eu quero a vitória da minha família por completo. Eu não me importo com você. Pedra no meu caminho, montanha no meu caminho, mar no meu caminho, gigante no meu caminho, muralha no meu caminho. Eu não me importo com você, porque eu só quero a vitória da minha família. E eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Quais foram os obstáculos, Clarice, que essa mulher enfrentou? Escuta. Primeiramente. Os discípulos de Jesus. Os discípulos estavam lá caminhando com Jesus quando olharam para aquela mulher. O que a gente espera muitas vezes? Um braço amigo, não é? Uma pessoa ali para ajudar a gente. Ah, como é bom. Quem vai lá e dá um tapinha nas costas e diz, vai lá, Clarice, você arrebenta. Ou como é bom ouvir isso, né? É bênção. Você é uma bênção, minha irmã. Vai em frente aí, você vai conseguir a vitória da sua casa. Essa porta de emprego será aberta. Deus é contigo. Vai lá. Enfrenta. A gente espera isso. Eu imagino que aquela mulher, ela estava ali, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino que ela até pensou assim, alguém vai me ouvir. Aqueles homens lá que andam com ele, os discípulos. Um deles vai me ouvir. E quem sabe, ele pode chegar e dizer, Jesus, tem uma mulher ali gritando, Jesus, a filhinha dela está endemoniada, Jesus. Oh, Jesus, atende ela, Jesus, atende ela. A gente espera o mínimo de empatia. A gente acha que as pessoas vão se colocar no nosso lugar e sentir a nossa dor, não é assim? Não espere isso. Não espere. Jesus está ensinando aqui. Na sua palavra, ele está dizendo a você, oh, minha filha, não espere. Não espere reconhecimento dos homens. Não espere ajuda. Não espere tapinha nas costas. Não espere. Se você tiver, bônus. Se você tiver, maravilha. mas não depende disso, não. Porque se essa mulher, ela dependesse disso, para seguir em frente, ela dava as costas ali e dizia, ninguém me ajuda. Ninguém se importa comigo. Ah, estão olhando para mim, me desprezando. Estão olhando para mim e dizendo para Jesus me mandar embora. Então, antes que ele me mande embora, eu vou me embora daqui. Jesus está dizendo nessa manhã, deixe de mimimi. Deixe de besteira. Eu vou fazer. Eu não preciso de ninguém para fazer. Eu não preciso de você recebendo tapinha nas costas. Eu não preciso de você tendo reconhecimento de seu ninguém. Eu não preciso que você tenha pessoas do seu lado para lhe ajudar para fazer. Eu vou fazer independente de qualquer coisa. Pode ter gente reclamando do seu lado. Pode ter gente olhando para você e lhe desprezando. Aleluia. Pode ter gente aí ao seu redor dizendo, Jesus, não dá importância essa mulher não, igual os discípulos fizeram. Mas, amada, Jesus não se importa com nada disso. Veja que coisa linda aqui. É exatamente isso que Deus está dizendo para você hoje. Você vai vencer os obstáculos. E você não fica dependendo de pessoas segurando na sua mão e dizendo, eu vou junto com você, vamos embora. Olha, se a gente tiver isso é maravilhoso. E se a gente puder fazer isso com as pessoas, nota mil. Oh, amado, como é bom ajuda, como é bom amparo, como é bom alguém no momento de necessidade que a gente pode ajudar. Eu sei que muitas vezes não é fácil. E quando eu falo de ajudar, aí você pensa logo em dinheiro. Olha, dinheiro é difícil. Dinheiro está ruim de receber. A gente sabe que estamos vivendo um momento muito complicado. Mas eu não estou falando dessa ajuda não, porque nem aqui na palavra está se falando de dinheiro. Está se falando de uma ajuda emocional, está se falando de um acolhimento, está se falando de empatia. E tudo isso eu posso fazer. E muitas vezes eu negligencio essa verdade. Quantas pessoas estão ao teu redor precisando de um abraço? Estão se sentindo desprezadas e você pode ir lá e abraçar e dizer, vamos lá, vamos juntos, eu te ajudo nesse negócio. O que é que você precisa? De um conselho, de um direcionamento? O que é que você precisa? Isso é bom? Eu preciso fazer isso? Mas eu não posso esperar isso. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo, amado? Você que está aí me assistindo, você está aí me ouvindo na rádio Novas de Paz? Não espere a ajuda de ninguém. Se tiver glória, se não tiver glória do mesmo jeito, eu continuarei buscando a presença do mestre do mesmo jeito, porque eu não me importo com isso. Eu só quero a vitória da minha família. Não espere incentivo, não. Porque muita gente não vai se importar com a sua dor. Muita gente não vai interceder ao seu favor, não. Ah, muita gente não vai lhe defender, não. Meu irmão, o mundo jaz no maligno. O amor está se esfriando. Aí você está achando o quê? Que as pessoas vão sentir sua dor, que vão ficar lá, Oh, deixa eu te ajudar aqui. Eu vou interceder ao seu favor. Oh, as pessoas dizem, Conte comigo, mas dá as costas para você. Já esqueceu. Já esqueceu o que falou. Essa é a realidade. E a gente faz muito isso também, meu irmão. Que o Senhor nos dê cada dia mais capacidade de se colocar no lugar das pessoas. Porque é terrível quando a gente perde a sensibilidade. Quando a gente perde o amor, Quando a gente perde graça de Deus para se colocar no lugar do outro. Os discípulos não se colocaram no lugar daquela mulher, mas a mulher não se importou. Não se importe, tá? Não se importe. Vai frente do mesmo jeito. O obstáculo que aparecer na sua frente. Não se importe com eles. Maior é a tua vitória. O obstáculo é grande. Maior é a tua vitória. Maior é a tua vitória. Maior é a tua vitória. Amanhã a gente continua. Eu quero estar com você amanhã para a gente finalizar essa palavra. Ver a vitória dessa mulher. Mas a palavra de hoje é enfrente qualquer obstáculo, porque a vitória é tua. Não desanime na primeira barreira. Virão muitas ainda. E você vai permanecer de pé. O Senhor vai te ajudar a transpassar a todas. O mar vermelho ele vai abrir. A muralha ele vai derrubar. O gigante vai cair. Não tenha dúvida. O mar ele acalma. O vento ele cessa. Por você, meu amado. Pode confiar nessa palavra.